Nesse vídeo você vai conhecer as 7 doenças que mais afetam o pênis e que você pode estar muito bem com alguma delas sem nem mesmo perceber. Por isso, além de saber quais são essas 7 doenças, nós vamos conhecer também os sintomas que cada uma delas apresentam no pênis. E no final deste vídeo você saberá exatamente qual dessas doenças mais afeta o homem. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal Homem Saudável e se você ficou curioso para saber quais são essas doenças e que você pode muito bem estar com alguma delas e qual delas que mais afeta o homem, continue assistindo este vídeo porque tem muita informação para te passar. A primeira das 7 doenças que afetam o pênis é a candidíase. E para você que não sabe o que é a candidíase, é nada mais nada menos do que uma proliferação de um fungo chamado candida que prolifera na região do pênis causando sintomas como ressecamento, muitas vezes vermelhidão, alguns pontinhos vermelhos aqui ou ali, tudo na glande, ou também muita coceira e até mesmo alguns filamentos, cortes, feridas na glande. Então esse é muito característico também de candidíase. E quando ela está em um estágio um pouco mais avançado, ela provoca o que nós chamamos de balonopostite, ou seja, é a inflamação da glande e do prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande. A inflamação dessas duas coisas chamamos de balonopostite, provocado principalmente pela candidíase, o fungo que já se proliferou. Uma vez que avança para esse estágio, outros sintomas que começam a aparecer é o odor que fica muito forte, também você pode notar a presença de secreção, de pus, coisas desse tipo. E quando você vai urinar, você pode sentir certos desconfortos, algumas dores e até mesmo ardência. A candidíase pode afetar principalmente quem tem fimose e quem é portador da diabetes tipo 2. Então esses dois cenários aí facilitam muito a proliferação, provocando aí a candidíase e todos os seus efeitos e todos os seus sintomas. E como que você trata isso aí? Primeiro, você tem que procurar um urologista. É a melhor dica que eu posso te dar. Procure um urologista para ele analisar o seu caso em particular e ver qual é a melhor coisa que pode se fazer. E uma forma boa de prevenção aí é você tanto usar preservativo durante uma relação e também manter a higiene do seu pênis. A segunda doença da nossa lista que mais afeta o pênis é o HPV. O HPV, papiloma vírus, é um vírus que é transmitido principalmente pelo ato sexual. E muitas vezes, mesmo com o uso da camisinha, essa transmissão pode acontecer. E quais são os sintomas do HPV? Principalmente o aparecimento de verrugas e também de certas lesões no pênis. Principalmente na região da cabeça do pênis podem aparecer algumas lesões. Mas o que mais marca como sintomas do HPV é o aparecimento de verruga. Mas não se engane porque nem sempre, mesmo que você esteja com HPV, nem sempre aparecem verrugas. E nesses casos acaba passando batido porque não há um sinal ali muito aparente, como o caso do aparecimento de verrugas. E você pode estar com o HPV sem mesmo perceber. Uma falta de tratamento desse problema e cuidados específicos podem, em alguns casos, facilitar para um aparecimento de câncer no pênis. Por isso que é importante você estar sempre tratando. Se você percebeu que apareceu alguma verruga no seu pênis, não fique deixando para depois. Se apareceu, pode ser sinal de alguma coisa, inclusive de HPV. Então a melhor coisa a se fazer é você procurar um médico, um urologista, que aí ele vai te direcionar para o melhor tratamento, para o melhor caminho que você deve tomar com relação a isso. A terceira doença da nossa lista que mais afeta o pênis é a herpes. E a herpes também é uma doença sexualmente transmissível. E ela pode aparecer como sinal, como sintomas. Dores locais, inchaço, vermelhidão, muitas vezes aparecimento de feridas, tanto na região da cabeça do pênis, como também no saco escrotal. Pode acontecer também na uretra. Dando seguimento aos sintomas que já citei, porque o vídeo parou de gravar, além disso, pode aparecer também na coxa. E um outro sinal pode aparecer posteriormente, são o aparecimento de bolhas na região da cabeça do pênis. E essas bolhas, como consequência, podem estourar, podem se romper. E aí depois aparecerem algumas casquinhas, como se fossem assarando ali. E felizmente não deixa cicatrizes. A quarta doença da nossa lista que afeta muito o pênis, é o que nós chamamos de cancro mole, que é também uma doença sexualmente transmissível. E qual é o sinal, quais são os sintomas dessa doença? Primeiro, feridas também, como muitas outras. Aparecem feridas no pênis. Mas ela vem acompanhada também, muitas vezes, de febre, dor de cabeça, muitas vezes também fraquezas. E não, ela não provoca infertilidade como muita gente acredita, como muita gente pensa. E como que você deve precaver isso? De novo, proteção. Sempre porque ela é principalmente trazida, adquirida por contato sexual, então você tem que estar sempre cuidando da sua proteção. Até aqui, nós já vimos quatro das sete doenças que mais afetam o pênis. E você pode terminar esse vídeo podendo dizer o seguinte, ainda bem que eu não tenho nenhuma delas. Tomara que isso aconteça, que seja essa a sua realidade. Mas eu sei também que muitos homens passam por um outro probleminha que afeta muito, mas muito mesmo, a vida sexual. Que é o que nós chamamos, o que nós conhecemos por ejaculação precoce. Eu sei que muitos homens têm esse problema. E você pode dizer isso também até, pode ser sua realidade. Bom, eu não tenho nenhuma dessas doenças, nunca tive, não estou passando por nenhuma delas que você apresentou, mas infelizmente eu tenho ejaculação precoce. Eu gozo rápido, eu nunca dou conta do recado, porque eu sempre acabo primeiro do que a minha parceira. Se for esse o seu caso, eu quero te dizer o seguinte, não há mais necessidade de você ficar passando por esse tipo de constrangimento, por esse tipo de problema. Ficar perdendo sono porque você tem ejaculação precoce, porque existe solução para isso definitiva. Você acabar com a sua ejaculação precoce de vez. Eu conheço o método que é o melhor método que você vai encontrar aqui no Brasil, que é desenvolvido por um profissional, um doutor urologista, um médico que entende do assunto, e ele vai te guiar por esse método até você se livrar de vez da sua ejaculação precoce. Se você quiser conhecer esse método, que inclusive eu consegui para o pessoal que acompanha aqui o canal, 10% de desconto. Um cupom que eu vou deixar aqui no link abaixo. Se você quiser se livrar da sua ejaculação precoce, de vez com um profissional, daí da sua casa mesmo, pelo celular, sem ninguém ficar sabendo de nada, através de videoaulas que já estão gravadas, um método completo, é só você acessar o link que vou deixar aqui na descrição, junto com o cupom de 10% de desconto, só para a galera que acompanha aqui o canal. O link na descrição vai lá assim que acabar este vídeo, e comece a se livrar da sua ejaculação precoce. A quinta doença da nossa lista que mais afeta o pênis é a sífilis, que também é uma doença sexualmente transmissível. E quais são os sinais que ela apresenta? Quais são os sintomas? Também feridas também, e também ela pode acompanhar de aparecimento de íngua na virilha. Então, se você percebeu que você teve uma relação, começou depois de algumas semanas, uma, duas semanas, aparecer feridas, e até mesmo íngua na região da virilha, pode ser que você esteja com sífilis. E o que você deve fazer? De novo, procure um médico, porque como você já percebeu até agora, muitas delas apresentam sintomas muito parecidos, muitos semelhantes. E aí fica difícil você saber quem é quem. Por isso a importância de você ir em um profissional, para ele analisar com mais cuidado, e descobrir qual é a sua situação, e te direcionar para um tratamento mais adequado. A sexta doença da nossa lista que mais afeta o pênis, é a doença de peronia. Para você que não sabe, a doença de peronia, ou também fibrose no pênis, fibrose peniana, é aquela situação, aquela doença que provoca curvatura no pênis, deixa o pênis torto, seja para cima, seja para baixo, seja para o lado, seja para o outro, vai depender de onde a fibrose é formada no corpo do pênis. Onde formar a fibrose, ela pende para aquele lado, ela vira para aquele lado. Isso é a doença de peronia, causa essa envergadura, deixa o pênis torto, e com isso pode causar também, aparecer certos desconfortos na hora de uma relação. Por exemplo, na hora de uma penetração, se o estado for muito crítico, há uma curvatura considerável, e lesões também, você pode sentir dor durante uma penetração. Nesse caso, você tem que procurar um médico. Ele pode fazer o tratamento com você, dependendo de cada caso, através de medicamento, ou se não, dependendo do caso, só cirurgia mesmo, que aí possivelmente pode até fazer uma certa correção na curvatura, para diminuir o desconforto, diminuir também a dor, e muitas vezes, essa situação de deixar o pênis muito torto, pode afetar também o homem psicologicamente, deixando ele com a autoestima um pouco lá embaixo. A nossa sétima doença da lista que mais afeta o pênis, e eu juntei duas aí, porque elas são muito semelhantes, é a fimose e também o freio curto, que não necessariamente é uma doença, mas é um probleminha que afeta muito os homens. Vamos começar pela fimose. O que é a fimose? A fimose é aquele estreitamento do prepúcio, a pele que cobre a cabeça do pênis, por ele ser muito estreito, você não consegue retrair ele, e aí você, por conta disso, não consegue expor a glande, a cabeça do pênis. Isso dificulta muito a higienização, o que facilita principalmente o aparecimento e a proliferação de todas essas doenças que eu já citei desde o começo do vídeo. Por exemplo, quem tem a fimose pode desenvolver com mais facilidade a candidíase, trazendo consigo todos os seus sintomas que você já viu no começo do vídeo. E junto com a fimose, nós temos o freio curto, que é o que? Aquela linha abaixo da glande que liga o prepúcio à cabeça do pênis, a glande. Ela liga o prepúcio, mantém o prepúcio fixo ali. Então, essa linha é o que nós chamamos de freio. Em muitos homens, por ela ser muito curta, em muitos homens, pode provocar muita tensão, muita dor durante um contato sexual, por exemplo. Pode machucar, pode até mesmo acontecer ali um rompimento. Então, tem todas essas, esses inconvenientes. Agora, de todas essas doenças que eu já citei aqui, as que mais afetam o homem no pênis são aquelas que causam ferimento, ressecamento, vermelhidão. Todas essas que provocam isso são as que são mais comuns. E aí você pode, eu posso citar, por exemplo, a candidíase. É bastante comum com esses sintomas, a herpes e o sífilis. Em outras palavras, as DSTs. Essas são as mais comuns, as que mais acarretam o homem. Por isso, você deve dobrar o seu cuidado, principalmente no contato sexual. E havendo qualquer desses sintomas que eu já citei desde o começo do vídeo, o aconselhável é você procurar um médico. Bom, essas foram as informações que eu tinha para passar neste vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, comente aí se você já teve algum, alguma dessas doenças aqui da lista. E para você que quer acabar de vez com a sua ejaculação precoce, não passar por mais vergonha, constrangimento, e enfim, começar a dar conta do recado naquele momento, na hora H, deixo aqui como recomendação um treinamento, um tratamento feito por profissionais da área para você acabar com a sua ejaculação precoce. Link estará aqui na descrição. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!